Olá querido jovem, pronto para mais um estudo da lição e o título de hoje é, sem exceção, assim como Deus criou a luz e todo o restante da criação, assim como a vegetação, para beneficiar toda a criação, inclusive nós, em especial os seres humanos, também criou o sábado como um presente para nós, como é escrito aqui em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizeram. O sábado, então, é um presente para mim e para você também descansarmos. Deus precisava descansar, Deus nunca se cansa, Ele apenas o fez para deixar de exemplo para mim e para você. Algumas pessoas acreditam que o sábado é apenas para os judeus, mas quando vamos para dois critérios, nós percebemos que essa tese é totalmente errônea. Primeiro, quando Deus instituiu o sábado, foi na criação. Existia apenas Adão e Eva. Segundo, olha o que ele fala aqui em Êxodo capítulo 20, verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, o forasteiro ou o estrangeiro também deveria guardar o sábado se estivesse no lar dos israelitas. Isso quer dizer que era para todos a guarda do sábado, não incluía apenas o povo israelita nessa época, quando ele foi relembrado, porque Deus já deixou lá na criação, mas depois precisou relembrar o seu povo da importância de guardar esse dia. E aqui nós percebemos como observar este mandamento é muito importante para Deus, porque ele fazia questão que até o forasteiro, ou seja, o estrangeiro, aquelas pessoas que não eram israelitas, também o guardasse. Em outras festas específicas, como por exemplo a Páscoa, eles não eram obrigados a observar, porque era específico para o povo de Israel. Se eles quisessem participar dessa festividade, precisavam ser circuncidados. No entanto, para a guarda do sábado não tinha esse requisito. Só o fato de ser sábado e o forasteiro, se ele estivesse em campo israelita, ele precisava guardar, ele precisava observar, porque o sábado não foi feito somente para um povo, mas para todos os seres humanos é um dia de guarda universal. Quando Deus apresentou, esse dia foi para toda a humanidade. E no caso, era somente Adão e Eva. E hoje, ele também apresenta esse dia, para que eu e você também possamos guardar, possamos observar e lembrar que ele é o nosso Criador Supremo. Guardar os mandamentos do Senhor é o meu e o seu dever, como está escrito aqui em Eclesiastes 12, 13. De tudo que tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Que hoje eu e você possamos decidir guardar todos os mandamentos do Senhor, sem exceção, que não seja apenas nove, ou oito, ou sete, mas os dez e toda a sua lei. Aqui embaixo, na parte de Pense, fala o seguinte, como a universalidade do relato da criação, deixa claro que o mandamento do sábado é universal. Através da fé e dos fatos, se cremos que os seis dias são universais, não há fundamentos para tirarmos apenas o sétimo. Que hoje, eu e você, possamos tirar todas as nossas crenças, irmos para a palavra de Deus e seguirmos segundo a sua vontade. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, porque o Senhor deixou a Bíblia para nos esclarecer cada detalhe de nossa vida. Que Teu Espírito Santo possa iluminar nossa mente e o nosso coração, e que possamos ler a sua palavra e entender conforme o seu querer. Esteja conosco e também com os nossos familiares. Pedimos isso e, desde já, agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar uma segunda-feira maravilhosa. E lembre-se de deixar o seu like para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas. E juntos conversarmos e aprofundarmos mais sobre a palavra de Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!